Feliz em anunciar que temos um novo curso na Escola Orvalho e o título dele é Prosperando pela Palavra. A ideia central do curso foi extraída de Josué 1.8, onde o Senhor diz não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Deus está dando um conselho a esse grande líder Josué, que não se limita somente a Josué, nem só os líderes, que se ele falasse a Palavra, meditasse e praticasse a Palavra, qual seria o resultado? O Senhor diz, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A ideia de prosperar não se limita a algo material e financeiro, mas significa ir bem em todas as áreas. Deus está dando uma receita para que a gente seja bem-sucedido. Não é só um conselho, é um conselho de Deus a cada um de nós. Há quase 30 anos eu prego e ensino essas coisas porque tenho procurado viver nesse princípio. e o meu desejo é que o entendimento dele seja tão revolucionário na sua vida como foi na minha.